Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos, aqui do canal Universo Tarot e hoje eu vim fazer uma tiragem pra Bruna Marquezine, pessoal. No Twitter hoje do Hugo Gross, saiu o seguinte Bruna Marquezine foi vista nessa quarta-feira, dia 10, ao lado do colega de elenco de Besouro Azul, Cholo Mariduenã, em um shopping no Rio de Janeiro. Então, pessoal, será que é somente amizade? A gente vai ver aqui nas cartas se pode se tornar um namoro ou realmente um relacionamento ou se é somente uma amizade entre Bruna Marquezine e Cholo Mariduenã, pessoal. Besouro Azul aí, colega de elenco da Bruna Marquezine. Vamos fazer uma tiragem completa então para Bruna Marquezine e Cholo Mariduenã, tá bom? Vamos lá então. Bruna Marquezine e Cholo Mariduenã. Relacionamento, amizade. Vamos ver o que as cartas dizem. Cholo e Bruna, relacionamento, amizade. Bruna Marquezine e Cholo Mariduenã. Vamos lá. Vamos lá. Bom pessoal, então aqui na primeira linha para Bruna Marquezine sobre o relacionamento, amizade, amizade com o Cholo. Mostra na primeira linha a Carta da Criança, trazendo sentimentos de renovação de esperança. Talvez ela tenha alguns pensamentos, sim, de renovação, de alguma coisa aí que o cavaleiro possa trazer rapidamente para ela. Talvez ela queira plantar algumas questões aí de amizade. Não me mostra que sobre relacionamento na primeira linha, pelo menos não me mostra, né? Ela me mostra, sim, que ela está plantando aí algumas questões. Os pensamentos são um pouco difíceis aí, né, para Bruna, em relação a relacionamento. Mas não me mostra nenhuma condição aqui na primeira linha, como eu falei, sobre o relacionamento. A Carta dos Treus possa trazer até um pouco de falta de sorte para ela aí em alguns projetos, né? Referente à questão pessoal, né? A Carta da Criança mostra um pouco de ingenuidade também, né, pessoal? Ela mostra renovações de esperança, mas também possa mostrar um pouco de infantilidade, ingenuidade e algumas questões aí que talvez ela tenha que tomar cuidado. Na primeira linha não me mostra questões de relacionamento, tá bom? Vamos tirar agora então a segunda linha para Bruna Marquezine sobre Xolo, marido Enan. Sobre amizade, relacionamento. Vamos ver aqui. Sai aqui na segunda linha para Bruna Marquezine e Xolo, marido Enan. Serão amigos, amizade, relacionamento. Vamos ver. Bom pessoal, então aqui na segunda linha para Bruna Marquezine e Xolo, marido Enan, né? Já começam a mudar algumas questões. Aqui em Serra, né? Na primeira linha, a Carta do Cavaleiro trazendo algumas questões aí muito rapidamente. Me abre aqui com a Carta do Homem representando o Xolo, né? E fecha também com a Carta do Homem representando o Xolo. A parte aqui do relacionamento, do sentimento, da atração física muito forte aqui, do desejo muito forte, né? Por parte do Xolo. A Carta da Cobra também representa a parte de desejo bem intenso, uma atração bem forte aí. A Carta do Sol reforçando bastante essa condição de que ele realmente tem essa intenção, ele realmente está apostando aí no relacionamento, ele está com bastante desejo, né? Para que se torne um relacionamento com Bruna Marquezine. A Carta dos Dois Caminhos, o Novo Caminho, mostra essa condição, que talvez ele tenha que realmente fazer algumas escolhas aí. Talvez ela não esteja preparada ainda, mas ele sim está aí realmente querendo um relacionamento. Ele tem uma atração muito forte pela Bruna Marquezine, como mostra aqui na segunda linha. Talvez ela queira só questões de amizade, questões de parcerias, né? Mas ele já tem um sentimento diferente, um sentimento bem forte. A Carta do Sol reforça e confirma essa condição aqui na segunda linha sobre os sentimentos do Xolo em relação a Bruna Marquezine, tá bom? Vamos tirar mais seis cartas então. A terceira e última linha, vamos lá. A terceira e última linha, Bruna Marquezine e Xolo Mariduenan. Relacionamento, amizade? Relacionamento, amizade? Vamos ver. Bruna Marquezine e Xolo Mariduenan. Bom pessoal, então aqui na terceira e última linha, a carta da casa no centro da tiragem, a carta do chicote, a carta da correspondência, trazendo coisas que talvez não são em benefício para um relacionamento. Não me mostra nem condição de amizade aqui também, pessoal. Não me mostra condição de relacionamento. Talvez, como eu falei aqui na segunda linha, por parte do Xolo, existe sim uma intenção. Ele tem sim um sentimento e um desejo de ter um relacionamento, né? Com a Bruna Marquezine, mas realmente não me mostra que da parte dela ela tem esse interesse aí. Ou somente uma parceria com o colega de trabalho aí, né? Então não me mostra nem condição de relacionamento e nem condição de amizade que vai ficar aí para o futuro. Talvez é o momento, né? Realmente, dessas gravações que eles estão aí se conhecendo melhor. Estão tendo uma amizade, mas não prevalecerá essa amizade. A carta do chicote mostra condições desfavoráveis aqui. A carta da casa, no centro da tiragem, possa mostrar alguma condição de que a família, né? Talvez, não sei se da parte da Bruna ou da parte dele, não aceitariam um relacionamento aí. Não estariam concordando com um relacionamento. A carta do navio vai trazer essas questões muito demorado, né? Vai vir condições muito, muito demoradas. Então não vai ter essa condição aí de que eles ficarão, né? Terão um relacionamento. Talvez depois que acabe as gravações, né? Eles mantêm um contato aí um bom tempo, mas somente como uma questão de parceria aí em relação ao filme, não haverá um relacionamento aí com Bruna Marquezine e Cholo Marido Enan. A carta dos livros fecha a tiragem aqui, trazendo um pouco de decepção, um pouco de tristeza. Talvez mais por parte do Cholo, né? Que realmente ele estava investindo, né? No relacionamento, estava interessado realmente na Bruna. Mas não me mostra aqui um interesse da Bruna por o Cholo Marido Enan. Somente a questão de trabalho mesmo no setor profissional. Talvez ela queira, sim, fazer uma amizade. Ela queira, sim, essa questão de fazer uma amizade com ele, mas ele quer realmente um outro tipo de relacionamento. E isso traz um pouco de situações complicadas, desencontros aí, né? Que não levarão aí para o futuro para Bruna Marquezine e Cholo. Então, reforçando aqui, né? A primeira linha mostra que realmente já está plantando algumas questões, talvez mais sobre trabalho. Um pouco de ingenuidade. A carta do cavaleiro trará essa condição rapidamente. O Cholo aqui, na segunda linha, mostrando que ele está realmente interessado. Ele tem um desejo muito grande pela Bruna, uma atração. Mas não me mostra aqui que a Bruna tem realmente esse interesse aí no relacionamento. E fecho na terceira linha, demonstrando bastante que a carta da correspondência trazendo essas mensagens aí que eles não terão a condição de nem mesmo amizade, pessoal, para o futuro, tá bom? A carta do navio trazendo coisas muito demoradas aí. E a carta dos livros fechando aqui com condições de tristeza, um pouco de sentimento de decepções, alguma questão assim. Talvez por parte do Cholo Mar e do Enan, tá bom, pessoal? Bom, então era isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa tiragem, pessoal. Eu peço para vocês, deixem um like aqui se vocês gostaram dessa tiragem. Se inscrevam lá no canal e deixem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa tiragem, tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço muito. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!